E aí, pessoal? Aqui é o Mato Aéreo e bem-vindos, galera, a mais um tutorial de guerra no Civilization VI, dessa vez um tutorial avançado. A gente vai ver, neste vídeo aqui, tutorial sobre muralhas e seus usos, o acampamento militar e para que a gente utiliza, assim como unidades especiais do acampamento militar, como engenheiro militar, unidade de suporte e cerco e o que todo mundo quer ver, eu acho, a maioria de vocês tem dúvidas sobre aviões e navios também, tá? Então, vocês podem olhar aqui embaixo, na barrinha do YouTube, que eu fiz aí os capítulos direitinho, se você quiser pular para cada sessão aí do vídeo para ver diretamente o que precisa, beleza? Primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é sobre muralhas e unidade de cerco, suporte e tudo isso, usando aqui valeta como meu exemplo, tá? Então, eu estou aqui jogando com o Brasil, novamente, naquele mapa de quatro folhas, novamente com vários mods aí que me permitem mostrar para vocês melhor as coisas, sem ter que ficar esperando turno, 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 né? Configurar melhor tudo para vocês aqui, beleza. Então, vamos lá, galera. Primeira coisa que eu vou fazer é declarar a guerra aqui em valeta, tá? Para a gente tretar um pouquinho. Late game ou não no late game, você quer atacar uma cidade, tá? Agora, quais são os detalhes, o que você tem que fazer, qual que é a pegada... O que é isso aqui? Resorto litorâneo. O Alvalet. Você escolheu algo bem interessante para fazer. Então, qual que é a pegada aqui? Beleza, galera. Bom, para começar, eu estou aqui num jogo já na era... Eu comecei um jogo na era atômica já, eu acho que era da informação. Basicamente, a última era... Eu não lembro se eu comecei na era da informação... É, eu comecei na era da informação. Então, tudo que tem na era atômica, eu já pesquisei, tá? Tem como você configurar isso quando você vai começar um jogo, não precisa de mods. É só você clicar lá, era inicial. Em vez de você começar na era antiga, você começa na era... Qualquer era que você quiser. E aí, todas as tecnologias antes daquela era... Já era. Beleza. Então, aqui eu estou em guerra com valeta. Eu vou atacar com esse tanque, só para vocês verem algumas coisinhas aqui, tá? E eu não vou atacar com essa artilharia, por enquanto. Ou vou? Ah, vou atacar sim. Ah, não, não posso. Eu já morri com essa artilharia. Vamos lá. Detalhes sobre... A primeira coisa que eu quero falar para vocês é essa de muralha, tá? No final do jogo, nessa altura do campeonato que a gente já está, todo mundo já pesquisou aço, tá? Aço, automaticamente, dá muralha em todas as cidades suas, tá? E isso é a muralha mais forte do jogo. E você ganha instantaneamente isso em todas as suas cidades. Então, assim, no começo do jogo, você pode ser tentado a construir muralha em toda a cidade e tal, não sei o que. Não faça isso, galera. Muralha é um desperdício de produção que não dá utilidade nenhuma, a não ser que você esteja em guerra. Principalmente se você estiver jogando multiplayer. Guarde para fazer muralha em cidades fronteiriças com outro jogador e, ainda assim, se você está prevendo um ataque. Porque o tempo que você vai gastar para construir a muralha, você podia estar construindo outra coisa que vai dar mais benefício para o seu império, que seja um guerreiro, sabe? Às vezes, consegue parar... Tem uma situação que você vai usar aquele guerreiro para parar um ataque inimigo enquanto você constrói uma muralha. Então, muitas vezes, no começo do jogo, a muralha não é uma maneira eficiente, é a primeira forma de você parar o inimigo. Porque é o seguinte, um cara com muralha... Nossa, o cara tem muralha, agora o que eu vou fazer? Eu simplesmente entro, pilho as fazendas dele, destruo os campos dele, queimo tudo com meus cavalos, ou cavalaria nobre, ou cavalaria normal. E aí, sai correndo e o cara tem um ataque por turno ali com a muralha. Então, a muralha, ela não é um insta-win para você numa defesa, tá? Tenha isso em mente. Mas a muralha de aço, ela é bem eficiente, porque ela é muito forte. Principalmente se o cara deixar uma unidade forte lá dentro, isso vai aumentar a força de combate da cidade. Então, muralhas no começo do jogo, não superestime elas, tá? Um jogador experiente ou uma aí com bastante unidade vai conseguir atravessar suas muralhas. Você vai atrasar aquilo ali, talvez nem atrase por tempo suficiente para fazer alguma coisa decente. Às vezes, você tem um planejamento melhor para a guerra, é melhor do que você depender das muralhas, tá? Mas beleza, aqui em Valeta, a gente já está com muralha de aço, então não vai dar para exemplificar outras coisas sem muralhas. Também para dar exemplos bons, eu precisaria estar no multiplayer. Mas aqui nós vamos atacar a Valeta e vamos tomar essas dados, vocês vão ver que essa muralha aqui, por exemplo, esse tanque, ele praticamente não faz dano nessa muralha. Porque a força do combate do tanque é 78, da muralha, da força da cidade é 65, só que a muralha, o meu tanque não faz o dano completo na muralha. Então você pode ver aqui contra essa infantaria, que é 66, praticamente a mesma força da cidade, eu tiro uma boa parte do indivíduo ali, né? Na muralha o dano é menor por causa do tanque e além disso a muralha tem 400 de vida também, né? Então para lidar com muralhas, você vai precisar de armas de cerco e é a segunda coisa que eu queria falar nesse vídeo. Armas de cerco e suporte. Esse tanque aqui eu ataquei, ele vai levar um ataque da infantaria e de Valeta. Vamos dar uma olhada? Vamos passar o turno? Só para ver aqui, ele está com 81 de vida, tá? Então, passei o turno. Adeus. Ó, atacaram ele, tirou 26 de vida, tá? 55 aqui. Provavelmente essa metralhadora também vai atacar ele, talvez essa infantaria. Eu acho que ele, se eu... Se brincar ele morre. Mas vamos testar aqui, se ele morrer eu crio outro para exemplificar para vocês. Eu vou te fortificar, porque eu estou na defesa, lembra do primeiro tutorial de guerra. Fortificação vai aumentar a sua defesa, sua força de defesa. Eu deveria ter colocado ele aqui para fortificar mais ainda. Só que, um outro detalhe. Se você mover no turno, você não vai ganhar o bônus de fortificação, tá? Se você só ganha o bônus de fortificação se a unidade não mover naquele turno. Então, nesse caso aqui, por mais que aqui me dê mais bônus de defesa, a fortificação vai ser melhor para esse tanque, mesmo ele não estando em colina, tá? Porque se eu mover para cá e fortificar, a fortificação não vai ativar nesse turno. Só vai ativar se o movimento da unidade estiver cheio. Então, eu vou mover. Vou dar shift enter de novo. Sem acordo, sai. Ó, perdeu 27 de vida. E ganhou 15 de vida aqui, vocês estão vendo, né? Ele recuperou um pouco de vida. Por quê? Porque toda unidade fortificada recupera vida, principalmente se estiver dentro da sua cidade, o que ele está, né? Dentro do alcance da cidade. Ele recupera uma quantidade de vida a mais. Normalmente, ele recupera 5 em território inimigo. Eu acho que é 5, tá? Não me citem exatamente nisso. Eu acho que é 5 em território inimigo, 10 em território neutro, 15 em território da cidade. E 20 ou 25 em território, na cidade em si, tá? No painel da cidade. Beleza, ele recuperou só 15. Então, como que a gente pode melhorar isso aqui, ó? Com um comboio de suprimento ou médico, tá? Que os dois fazem a mesma coisa. O comboio de suprimento é um pouco mais avançado. Ele dá mais cura e mais movimento para unidades, mas ele é mais late game. Vou colocar ele aqui adjacente ao tanque. Então, você pode ver que o comboio de suprimento, ele dá mais cura para unidades a um painel. Então, um painel em volta, ele vai dar mais cura para esse tanque. Vou continuar fortificado aqui, torcer para ele não... Na verdade, ele tem quanto de vida? 43. Eu não vou ganhar promoção, não. Eu quero que ele perca mais vida. Eu quero mostrar para vocês quanto de vida ele vai voltar. Deixa eu denunciar a Nubia aqui também. Senão, ela vai ficar mexendo o saco com acordo. Vamos lá. Ó, recebeu 25 de vida, mas recuperou 35 de vida, tá? Então, nesse caso aqui, ele recuperou mais do que ele perdeu. Tudo bem que só valeta que atacou esse tanque, porque a cidade de estado aqui, aí é meio burra, né? Poderia ter atacado com essa metralhadora, com essa infantaria, com valeta, provavelmente destruiria meu tanque. Mas o ponto que eu quero dizer é, unidades de suporte, elas têm seu uso, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eu quero atacar valeta, eu quero usar as artilharias para atacar valeta, enquanto esse tanque segura a frente aqui para receber o dano e segurar as unidades de valeta. Vamos supor que eu tivesse aqui três tanques, todos eles fortificados, aqui do lado. Pronto, fiz a minha barreira contra a valeta ou algum player, né? Para impedir ele de atacar minhas unidades de cerco, que é o que realmente vai tomar essa cidade. Daí tem outro detalhe. A artilharia, ela tem dois de alcance de ataque, então eu não posso atacar valeta nesse painel. Eu teria que mover para cá. Mas se eu mover para cá com a artilharia, valeta vai atacar a minha artilharia. Então aqui vem a segunda unidade de suporte muito útil, principalmente de late game, que é o drone ou balão de observação, tá? O drone, ele é a evolução do balão de observação. Balão de observação você consegue em voo, aqui. Mais um de alcance é a unidade de cerco a um hexágono de distância. E o drone, que é a evolução dele, mais um de alcance e mais cinco de força de bombardeiro a unidade de cerco a um hexágono de distância. Então, coloquei... você vê que aqui, ó, dois de alcance de ataque. Se eu coloquei o drone aqui do lado, três de alcance de ataque. Então agora eu consigo atacar valeta. E não só isso, essa artilharia está um pouco mais forte. Então, a artilharia, ela realmente consegue fazer um bocado de dano na cidade. Você vê que mesmo assim, essa muralha de aço vai demorar a morrer, mas... Isso aqui é a maneira correta, vamos colocar assim. Vou restaurar a unidade, vou formar a corporação aqui, vou duplicar a unidade aqui, só que não tem que fazer outra. É, tem que duplicar de novo. E eu quero formar outra corporação. Então agora com duas corporações, a gente consegue fazer mais dano na cidade. Então, porque com corporação, ela aumenta muito a força, galera. Pode parecer pouco, ah, aumentou só 10 a força. Não, é. Corporação e exército aumenta bastante a sua... a força de ataque de uma unidade, tá? Então, sempre que... não sempre que possível, porque no Civilization tudo depende, mas normalmente é melhor você ter unidades em corporação do que unidades sem corporação. Eu vou passar o turno aqui, em vez de tomar as dadas imediatamente, só pra... É... ver o ataque aqui. Pau, recebi 27 dano, mais 16, mas recuperei 35. Então, praticamente recuperei tudo que eu tinha perdido e ainda posso ganhar. Como essa unidade tá recebendo ataque constantemente, ainda posso ganhar uma promoção aqui. Inclusive, galera, mais uma dica secreta aí. É um bônus pra vocês. É... Se alguém te atacar, não ataca gratuitamente as unidades dele, só pra atacar, tá? Você vai dar experiência pra ele, principalmente se você focar em uma unidade só. Se o dano que você tá fazendo na unidade é irrelevante, é pequeno demais pra você matar naquele turno, ou realmente danificar de uma forma que vai fazer ele recuar, não ataque, tá? É melhor você deixar a unidade ali, se preparar com outras coisas e tal, porque cada ataque que você faz é mais XP pra unidade dele, e ele vai poder recuperar... É... isso com uma promoção, recupera a vida e ainda fica mais forte pra te bater mais ainda. Então, não dê essa oportunidade pro inimigo de fortificar em cima de você, beleza? Então aqui, galera, tá ganho, valeta. Valeta não tem força militar suficiente, eu tô com uma barreira de tanque aqui, não consegue passar. E eu tô com as minhas artilharias ali atrás, prontas pra bombardear valeta, enquanto isso aqui faz a frente, né, de batalha. Ó, destruí a muralha, agora eu posso entrar com tudo aqui com um tanque. Na hora que você destrói a muralha, as unidades normais, elas normalmente fazem mais dano na vida da cidade. Só que ela não pode tomar se tiver... Se tiver muralha... não, pode tomar se tiver muralha. Mas é muito pequeno o dano se a unidade tiver muralhas, tá? Se a cidade... Então você quebra as muralhas primeiro com ataque de cerco e vem com a última unidade, tem que ser o ataque corpo a corpo, tá? Senão você não toma a cidade, inclusive é uma dúvida que muita gente faz. Vou devastar essa cidade aqui só pra não ter que lidar com ela durante o jogo. Então esse é o combate, tá? Com muralhas, com a dica das unidades de suporte, unidades de cerco e unidades defensivas na frente, beleza? Bom, galera, a próxima dica que eu quero dar pra vocês é sobre engenheiros, acampamentos, engenheiros militares e corporações. Tudo isso tem... revolve... envolve? Circula em volta dele. Do acampamento militar, tá? É um distrito que você pode colocar, obviamente, no jogo, nas suas cidades. Ele desbloqueia relativamente cedo na árvore e o acampamento tem tudo a ver com geração de unidades militares, de bônus militares aí pra você. Então, pra começar, ele dá ponto de grande general. Você faz um acampamento e você ganha ponto de grande general a cada turno, tá? Cada construção que você coloca dentro do acampamento também te dá bônus de grande general. E aí as construções são, os benefícios principais, estábulo ou caserna. Normalmente o estábulo é um pouco mais caro, tá? Mas o estábulo te dá mais experiência pra unidades de cavalaria treinada nessa cidade e a caserna a mesma coisa, mas pra unidades corpo a corpo e a distância. Então, você pensa, essa cidade aqui eu quero especializar ela em fazer cavalaria ou eu quero especializar ela em fazer unidade corpo a corpo a distância. Então, tenta pensar quais cidades estão fazendo o quê, porque aí a unidade vai ganhar mais experiência. Além disso, você também ganha um de habitação naquela cidade e um pouco de produção, tá? Então, vamos fazer aqui, por exemplo, um estábulo. Terminar o estábulo. E... Deixa eu fazer a próxima coisa. O arsenal, ele dá mais experiência de combate. Além disso também, a caserna, ela aumenta a quantidade de recursos que você pode armazenar de recursos... É... Ela aumenta ou é só o arsenal? Deixa eu ver. Acho que, se não me engano, ela aumenta. A caserna ou o estábulo, é. Aumenta em 10 na velocidade padrão, tá? Eu tô jogando um pouco mais rápido. Mas aumenta a quantidade máxima de recursos estratégicos que você pode manter. E isso na DLC e Guedron Storm, tá? No jogo base, é diferente o sistema e eu nem quero tocar nisso, porque é muito estranho. Inclusive, o jogo base, pra quem joga sem expansões, é muito chato você, às vezes, não ter um recurso, tá? Porque os recursos são muito escassos no mapa. No Guedron Storm não tem mais frequência, porque eles são acumulados de forma diferente, tá? No arsenal, segundo nível, tá? Você ganha experiência pra todas as unidades terrestres que têm treinado naquela cidade, mais ponto de grande general e um bocado mais de produção. Além, obviamente, do recurso estratégico a mais, tá? Não quero fazer... não. Cliquei em qualquer coisa e cancela só pra desbloquear a academia militar. A academia militar, mesma coisa, mais experiência, mais recursos. E aqui, a grande diferença, que permite que você faça corporações e exércitos diretamente nessa cidade. E a produção dos dois é reduzida em 25%. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas, numa cidade que já tem um arsenal, que é o segundo nível, você já pode treinar na cidade um engenheiro militar. Que é uma unidade de suporte, tá? Assim como as outras unidades que a gente mostrou aqui, mas ela é um pouco diferente. Quer ver? Vamos terminar ela aqui. E ela pode fazer algumas coisas especiais, tá? Primeiro, ele tem carga de construção. Então, você pode mandar ele fazer uma estrada, fazer um forte, fazer uma pista de pouso. Fazer um silo de mísseis ou remover uma característica, tá? Essas três coisas aqui vão gastar a carga de construção dele. Mas ele pode fazer estrada sem carga de construção. Então, eu posso fazer uma estrada aqui, por exemplo. Detalhe que, normalmente, quando você desbloqueia ele, mais late game, as estradas são ferrovias e é bem mais rápido, tá? Então, eu posso restaurar o movimento aqui, fazer outra estrada pra cá. Vamos supor que eu tô indo pra... Eu tô planejando um ataque em Beijing, né? Na China. Ou então, eu tô planejando uma defesa melhor aqui. E é muito difícil eu mover esse... As minhas unidades que estão todas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. É difícil eu mover elas pra frente de batalha. Então, eu planejando isso, já venho aqui e vou começando a fazer estrada. E aí, faço estrada. Faço mais estrada. E essas estradas vão facilitar... A minha... Minha movimentação aqui. Porque a unidade, ela consegue chegar mais longe quando ela tá andando numa estrada. Por exemplo, se eu vier com você pra cá... Fizer uma estrada. Como essa unidade já está numa estrada, ela consegue chegar bem mais longe, tá? Porque ela não vai ter que entrar numa estrada. Então, o movimento que gasta pra entrar numa estrada é menor. Você viu, foi 0.25 de movimento pra chegar nessa estrada. Mais 0.25, 0.25... Ah, não. Aqui foi mais por causa do pântano. E aí, só que pra mover aqui, eu vou gastar 1 de movimento de qualquer forma. E acabou. Porque aqui não tinha uma estrada. Então, utilize estradas defensivamente ou ofensivamente. Além disso... Tá, beleza. A estrada, ela não gasta movimento. As duas outras coisas que... As outras coisas que gastam movimento são... O forte. O forte é muito bom pra você defender numa posição de afunilamento, tá? Então, por exemplo, se você tá aqui recebendo um ataque que tá vindo aqui do oeste, você pode fazer um forte, por exemplo, aqui. Ah, eu não posso fazer o forte porque tem ferro aqui e aqui também porque tem alumínio. Mas vamos supor que... Porque você não pode construir em cima de recurso estratégico. Vamos supor que você tá fazendo aqui. Aqui, poxa, é um lugar legal, tá? Depois de um rio, tá? Infelizmente, porque a planície aluvial tem modificador de defesa negativo. Então, se eu colocar uma unidade aqui, ela vai receber mais dano, né? Não, então a gente pode resolver isso. Ah, droga, o forte também não constrói na... Nesse painel. Mas tem lugares pra você fazer fortes, tá? Aqui daria pra construir, eu vou remover isso e... Pode fazer um forte aqui, por exemplo. Daí você coloca uma unidade de cá... E você... Essa unidade, pra defender, ela vai ter mais força de combate, tá? Então, se você fortifica ela e se você faz um forte, por exemplo, em cima de uma colina... Fica bem mais difícil dos inimigos atacarem aquela unidade, tá? É por causa do forte. Detalhe que vocês viram que o engenheiro militar ali, ele gasta uma carga também pra remover uma floresta e tal. Ele só não gasta carga, se não me engano, pra remover uma fazenda. Eu acho também, não me citem nisso aí. Vou fazer o outro engenheiro aqui, só pra gente ter... Mostrar o resto das coisas. A outra coisa, bem importante pra esse tutorial, inclusive, vai ser a pista de pouso. Eu vou fazer uma daqui a pouco. Você pode fazer essas coisas fora do seu território, tá? E, por último, o silo de mísseis, que é unidades nucleares e pá. Então, o engenheiro militar, ele vai ser bem útil, principalmente no late game. Porque você vai ter que fazer estradas, você vai ter que fazer pistas de pouso pra atacar o inimigo um pouco mais de perto com seus aviões, tá? Vou fazer uma pista de pouso aqui. Na verdade, se eu fizer uma pista de pouso aqui daquela guerra à China, eles vão me atacar. Mas tudo bem, deixa a pista de pouso de cá, de boinha ali. E a gente prepara pro próximo, pra quando a gente for falar de aviões. Além disso, como eu falei pra vocês antes de corporações, você pode criar corporações com as unidades, tá? É até bom a gente ter feito desse jeito aqui. As unidades, quando você usa corporações... Vamos dar uma promoção pra você. Vai ser... Deixa eu ver aqui. Foi de combate com defensor fortificado. Aqui vai ficar com barda. Quando você cria uma corporação, as duas unidades viram uma, tá? Vamos atacar aqui. E atacar de novo. Vixe, mas aí eu não consigo voltar. É, disfarça cavalaria, consigo voltar sim. Voltei pra cá. Você vê que essa unidade tá com pouca vida, né? Tá com menos vida. Vamos colocar assim. Quando você cria uma corporação, você junta duas unidades iguais, tá? Elas não precisam ter o mesmo nível de promoção. Só que, as promoções delas vão se juntar. Então, se eu formar uma corporação com essa unidade, as promoções vão se juntar à... A vida da unidade é a média das duas vidas. Então, você pode ver que essa unidade aqui tem 63. Se eu fizer uma corporação aqui, ela recuperou um pouquinho de vida, tá vendo? E agora tem 82, que é mais ou menos a média das duas, tá? E ela tem duas promoções. Porque a promoção da árvore... É... Da direita, que aquela unidade tinha, e da esquerda que... Da direita e da esquerda que essas unidades tinham se juntaram. Então, formar corporações, muito útil, tá? Só que você tem que fazer dois tanques pra formar corporação. Então, voltando aqui em Fortaleza e no Distrito, se você tiver uma academia militar no lugar... Você vê que aqui, ó, eu posso fazer um tanque, normal. Mas se eu tiver uma academia militar naquele lugar, eu vou poder fazer direto uma corporação ou um exército de tanques. E a corporação ou um exército, quando você faz com a academia militar, você não... Você gasta... Você economiza 25% de produção. Em vez de ter 200 de produção, por assim dizer, você vai ter 150 de produção pra fazer dois tanques. Né? Obviamente que os valores não são esses, mas, tipo, em porcentagem. Então, assim, um tanque pra fazer é 240. Mas uma corporação que é dois tanques seria 480 e aqui 720, que são três. Só que se eu fizer a corporação, você vai ver que tem, ó... Dá pra ver pelo tempo aqui. 13 turnos pra fazer. Só que se eu fizer a corporação, a gente ganha 25% a mais de produção em direção àquela corporação, tá? Então, é... Demora mais pra você fazer uma unidade, mas você economiza um pouquinho. No frente de guerra, não é muito bom você fazer isso aqui não. Mas se você tiver uma unidade com muita produção lá pra trás no seu império, que pode fazer um tanque exército direto, já é sucesso. Porque você vai chegar já no... É... Na frente de batalha bem mais rápido, né? A próxima coisa que eu quero falar pra vocês, galera, não é sobre aviões ainda, tá? Vou deixar aviões por último. E detalhe que, olha, isso aqui, ó. Eu fiz o posto aqui, o cara criou uma cidade com minha pista de pouso, então agora é dele. É sobre portos e seus benefícios, tá? Então, o porto, ele é quase a mesma coisa que o acampamento, só que pra unidades navais. Então, por exemplo, aqui em Brasília a gente tem um porto, como sabem, um ar acessível por Brasília é muito... Brasília é uma... É uma... É... Potência aí naval no mundo, né? A gente sabe. Então, aqui em Brasília nós temos um porto, tá? E eu já construí aqui duas construções lá, que é o estaleiro, o farol e o estaleiro. É... Eles funcionam parecido com a caserna barra estábulo e o arsenal, tá? Então, o farol, ele dá mais experiência pra unidades navais treinadas e ele dá uns benefícios de alimento, habitação e tal. E o estaleiro também experiência e dá uns benefícios de produção. O porto marítimo, ele vai dar também experiência e aí permite treinamento de frotas e armadas, que são basicamente corporações e exércitos mais navais. O custo de treinamento é menor e também dá mais ouro pra panéis de costas pra essa cidade. Então, é... O porto aqui, se você quiser fazer bastante unidade naval, é... Construa um porto, você vai ganhar mais produção, mais ouro, mais comida. Você construir todas as construções lá dentro e, obviamente, mais experiência pras suas unidades, beleza? Então, vamos fazer o porto aqui, tirar o Projeto Manhattan da frente, que a gente vai voltar nele depois. Mas termino o porto, volto lá pro Projeto Manhattan. E agora a gente tem um porto... É, um distrito de porto completamente atualizado, tá? Então, aqui, mesma coisa que a nossa... Nosso campamento ali. Esse aqui tá gerando pontos de grande almirante, pra mim... Ixi, todo mundo já pegou um. Tá gerando pontos de grande almirante. Na verdade, só tinha um pra mim, né? Que era... Que é esse cara aqui, o Clancy Fernando, por exemplo. Ele é uma unidade... Ele é um grande general dos mares. Ele dá benefício pras suas unidades navais que sejam por perto. E ele também pode se aposentar e dar uma promoção pra unidade naval aleatória. Além disso, eu fiquei devendo as classes de unidades de navio no último vídeo, né? Então a gente vai fazer alguns deles aqui. Vamos fazer o Minas Gerais... O Minas Gerais, assim, você meio que dá uma ignorada, ele é o navio de guerra. Só que ele é o navio de guerra exclusivo do Brasil. Por isso que chama Minas Gerais. Então tem o Minas Gerais. A gente vai fazer um Contra-Torpedeiro, tá? A gente vai fazer um Porta-Aviões. E a gente vai fazer um Submarino também. São as quatro classes navais no Civilization. Então tá aqui as quatro classes, tá? As quatro unidades. Detalhe que, ao contrário daquele outro tutorial que eu fiz, de classes, esse aqui é de Late Game. Então essas não são as unidades que você começa com elas, tá? Detalhe que olha o tanto que o Minas Gerais é mais bonito que as outras unidades navais aí. Beleza. Então nós temos a básica, que é o Contra-Torpedeiro, que é o Corpo-A-Corpo Naval. A primeira unidade dessa é a Galela Atrás. Você vai ter aqui, Corpo-A-Corpo Naval. Ela vai atualizando... Ela atualiza pra Caravela. Aqui em Cartografia. Depois pra... É... Corassado. E aí, por último, o Contra-Torpedeiro aqui. Corpo-A-Corpo Naval. Ela é uma unidade forte, tá? Só que ela só ataca quando adjacente ao inimigo. Pensa... Imagina como se fosse um barco que você tem que atracar no outro pra descer seus piratinhas lá e bater na outra unidade. Basicamente é assim que a unidade Corpo-A-Corpo funciona. As armas dela não são à distância. Mesmo na... Na era nova aqui, os canhões dela são de perto. Então, essa unidade, a classe de promoções dela é voltada pra combate com unidades navais e movimento e visão. Ela é quase uma exploradora também. E ela é basicamente a sua unidade pra tomar uma cidade, a unidade que vai tancar algum dano de unidade de naval e tal. A unidade à distância, que aqui no Brasil, como eu falei, aqui no Brasil é o Minas Gerais especificamente, mas normalmente é o... É o cruzador de mísseis, se não me engano, o nome. E ele fica... Eu não lembro se ele fica em eletricidade, combustão, ou se ele fica... Eu não lembro exatamente qual a... Ah, não. O cruzador de mísseis é o último, tá? O Minas Gerais, ele substitui o couraçado. Não sei se o nome é agora. Minas Gerais, Minas Gerais. Ele substitui o navio de guerra. Se faz. Navio de guerra. Eu não lembro aonde ele desbloqueia. Mas ele é a evolução eventual do quadrireme. Então ele é quadrireme, depois fragata, depois o navio de guerra. E aí, por último, eu esqueci a classe dele, a última da classe. Mas as promoções dele são pra força contra unidades navais terrestres, né? Porque você vai usar ele pra bombardear a unidade que estão de boa ali perto da costa. E, principalmente, bombardeio, força de distrito. Ele é quase a unidade de cerco naval. Então é com ele que você vai bombardear a cidade até ela perder bastante vida e você chegar lá com uma unidade de corpo-a-corpo naval pra tomar a cidade. Além disso, você tem o submarino. A primeira unidade do submarino é o corsário, tá? E ele desbloqueia aqui em cima. Amadoria, não. Não. Será que ele desbloqueia na outra árvore? Bom, não lembro exatamente onde ele desbloqueia, mas ele é uma classe especial, tá? Ele é a classe de... Forçário, forçário. Ele desbloqueia mercantilismo. Que é uma cívica, né? Não é uma unidade tecnológica azul, é tecnológica roxa. Ele é uma unidade especial, tá? É a classe de saqueador naval, se não me engano, é o nome da classe. Saqueador naval. E as promoções do saqueador naval são pra fazer operações especiais, por assim dizer. Essa unidade, o corsário, o submarino, eles são pra você saquear algum inimigo, tá? Na costa. Então, por exemplo, se eu fizer aqui e vamos declarar guerra contra a Laventa aqui. Ah, tá aqui. Então, Laventa, declarei guerra. Essas unidades saqueadoras, elas vão poder fazer um saque costeiro em alguma coisa que esteja na costa, tá? Alguma melhoria de um inimigo. Elas, nas evoluções dela, ela... Acho que o corsário e os submarinos já desde o começo. Uma unidade inimiga não consegue ver essa unidade, a não ser que ele passe do lado dela, tá? Então, ele é escondido no mar. Então, se tiver uma unidade aqui e esse meu submarino, a unidade não me vê. Só vê se ela passar aqui do lado, tá? As outras promoções são de ouro de vitórias navais, mais movimento, mais visão e um ataque adicional por turno. Além de mover depois de atacar. Ele é praticamente o... O batedor, né? O explorador dos mares. Ele tem a mesma... Mesma função da classe de reconhecimento aqui. Nos mares, pra fazer bastante saco costeiro, você encher o saco do inimigo e sair escondido. Além disso, o submarino avançado, o submarino nuclear, você pode colocar arma nuclear nele pra ele lançar ataques nucleares. E por último, a classe do porta-aviões, que a única função dele é carregar avião, basicamente. As promoções são relacionadas a ter mais espaço de aeronave, mais movimento, alcance de visão e curar forte território amigável, tá? O porta-aviões, ele não ataca. Eu não sei se ele ganha experiência quando o avião que tá nele ataca. Mas ele ganha experiência quando ele for atacado, né? É bem difícil, eu imagino, bem difícil você subir de nível o porta-avião. Se ele não ganhar experiência pelo ataque do avião em si. Então esses são os navios, tá? Os tipos de navios diferentes. Ao longo das eras, são essas quatro classes que você vai encontrar. Lembrando que as classes têm os mesmos... As unidades vão ter os mesmos propósitos, tá? Dentro da classe, só vai mudar a unidade mesmo. Então uma galé tem o mesmo propósito de um contra-torpedeiro. Porque os dois são corpo a corpo, naval. E por último, galera... Quer dizer, quase por último. Porque a gente vai ter um bonuzinho pra falar de nuclear. Por último, a gente tem aqui o aeroporto e as unidades aéreas. Então aqui em Guarulhos, apropriadamente, eu fiz um aeroporto. Fiz em várias cidades, mas vamos falar aqui de Guarulhos. Tem um aeroporto aqui, tá? Um aeródromo, desculpa. E o aeródromo, ele tem a mesma função de um acampamento. Só que pra unidades e de um porto, né? Só que pra unidades aéreas, tá? Então, pra começar, uma unidade aérea você só faz em uma cidade que tenha um aeródromo. Você não consegue fazer uma unidade aérea em outra cidade. Por exemplo, aqui, Fortaleza, que não tem um aeródromo, eu não consigo fazer bombardeiro nem combatente. E as promoções aqui, as construções que você constrói... Não, quero aeroporto. São relacionadas à capacidade, à experiência e outras coisas aqui do aeródromo, tá? Eu acho que só tem hangar e aeroporto. Não lembro se tem mais um benefício aqui do aeródromo. Não tem como clicar no botão direito, não? Tá. Então, o hangar dá mais experiência de combate e mais espaço pra unidades. O aeroporto dá mais experiência de combate, mais espaço pra unidades e permite a capacidade de transporte aéreo de unidades terrestres entre distritos. Então, se você tem um aeródromo em Guarulhos, um aeródromo com aeroporto em Guarulhos, e vamos supor que você tenha um aeródromo com aeroporto em Porto Alegre, e parece que tem, eu posso pegar essa antiaérea aqui, clicar no aeroporto, e aí eu posso transportá-la pra qualquer lugar adjacente a um aeródromo que tem aeroporto em outro lugar do meu mar. Então, eu vou transportar pra cá, porque fica adjacente a esse aeroporto, tá? Então, se um aeródromo tiver um aeroporto, você pode transportar unidades assim. E além disso, obviamente, você pode fazer as unidades navais, aéreas, tá? O helicóptero, tá? Aqui, ele não é uma unidade aérea no jogo, tá? Ele é uma unidade terrestre, ele é cavalaria leve. Então, o helicóptero você não precisa de um aeródromo pra fazer, ele não é considerado uma unidade aérea no jogo, tá? Unidades aéreas, elas são bem especiais no jogo, porque elas não existem no mapa. Você não vai andar com elas pelo mapa. Elas existem estacionadas numa base e você faz ataques à distância com elas. Há uma distância gigante, por assim dizer, né? Por sinal. Então tá, vamos fazer aqui um combatente, um bombardeiro, que são as duas classes aí de aviões, tá? São as duas que você desbloqueia em voo avançado. Quer dizer, tem um avião aqui também que você desbloqueia antes, combatente aéreo biplano. Mas você não tem bombardeiro antes. E as duas atualizam pra caça a jato e bombardeiro a jato também na outra era, tá? Qual a função desses dois? Vou fazer os dois aqui. Vou voltar a fazer, sei lá. Qual é a função desses dois, galera? Os dois têm funções bem distintas. E têm ações também bem distintas. O bombardeiro é a unidade melhor das duas. Pelo menos ofensivamente. Ele vai servir pra você fazer ataques aéreos. Normalmente em cidades ou em unidades militares que estejam bem distantes. Então vamos supor aqui que a gente tá em guerra com a China. Certo? Aí, e antes da gente falar das duas, vamos dar a promoção aqui só pra gente falar da diferença das classes, tá? Então o combatente, ele tem... A árvore de promoções dele vai ser mais pra... Prevenir outros aviões de atacarem. Por sinal, essa é a função dele, sabe? A função dele é defender... Pode atacar também, mas eu acho que a melhor função dele é defender de outros ataques aéreos. Então você coloca mais força contra classe lutador, mais força contra classe bombardeiro, cura quando patrulha o enviado, mais alcance, e do lado de cá a gente defesa contra anti-aéreos. Isso aqui é mais pra atacar. Então, o... O caça, né? Como é que é o nome? Combatente aéreo, se não me engano. A força dele vai ser em patrulhar, em defender alguma tropa sua, ou bater em outro avião que esteja atacando. Já o bombardeiro, a classe... As promoções dele são em relação a fazer mais... Primeiro defesa contra anti-aéreo e lutador, né? Porque a ideia, ele é quase unidade de cerco aérea. Então você vai defender primeiro, depois você vai fazer bastante dano contra unidades navais e unidades terrestres, ter mais alcance, que chega bem antes do que a outra classe, e depois sem requerimento de saúde mínima pra pilhagem aérea. Você pode fazer pilhagem aérea e destruir alguma coisa inimiga. Eu só não sei se você ganha recursos quando você faz pilhagem aérea. Curar depois de atacar, maravilhoso, tá? Mas tá aqui. Então as duas classes, a diferença das duas. Vamos começar pelo combatente. O combatente, ele tem uma opção aqui de enviar. Ele pode atacar uma unidade, tá? E eu não sei porque ele não tá conseguindo atacar. O que eu tô... Atacar aéreo. Bom, confesso que eu não sei se isso aqui vai... Ele não consegue... Porque pra mim ele conseguia atacar unidades terrestres. Eu jurava que conseguiria. Deixa eu mover, na verdade, vocês dois pra cá, pra essa base. Você pode... Em qualquer avião, você pode clicar nesse botão, retornar à base. E colocar ele em outro aeródromo ou pista de pouso que tenha espaço disponível pra aquela unidade, tá? Eu vou duplicar aqui só pra China não me encher o saco. Aqui. Fortifica. Fortifica. Beleza. Vamos passar o turno. Ver o que a China vai fazer. Tá? Reposicionou algumas coisas aí. Tudo bem. Beleza. Então tá aqui. O nosso... Bombardeiro. E o nosso combatente. Agora o combatente pode fazer o ataque aéreo. Tá vendo? Contra a unidade de perto. Eu acho que é por causa do... Ah, o alcance do ataque dele é bem menor. Era só 5, né? 1, 2, 3, 4... É, tava distante demais. Então o alcance é bem menor. Só 5. O bombardeiro tem um alcance bem maior, que é 10. E vocês vão ver que o bombardeiro é muito bom pra atacar cidades. Então, o combatente ou o bombardeiro, pra você atacar, você clica aqui em ataque aéreo. Seleciona a unidade que você quer atacar. Normalmente, a sua unidade não vai receber dano. Ou vai receber muito pouco dano, depende do que você atacar. Então a força de base aqui dele é 100 de ataque. Contra 65 aqui. Lembra que a diferença de 30 ou mais é insta-kill. Ok. Atacou. Destruiu. Deixa eu colocar aqui o combate rápido desabilitado, só pra vocês verem os aviões, que é bem legal. O bombardeiro, ele também vai... Deixa eu tirar você... Na verdade, volto aí porque eu tô com medo de alguém chegar aqui e pilhar meu negócio. O bombardeiro, ele também ataca, tá? Então, ó. Ele faz um pouco menos de dano na unidade terrestre do que o caça. Então o caça é mais pra unidade terrestre. Bombardeiro é bom pra unidade, pra cidade, galera. Olha isso. Um ataque do bombardeiro. Chegou lá. Voltou a bombinha. Voltou. Nossa, o combate é muito lento. A animação. Mas tirou 168 de defesa. Lembra que eu precisei de muitos ataques pra tomar valeta ali embaixo. Aqui com um ataque de um bombardeiro já foi, sei lá, 3 quintos de força. 2 quintos de força. E aí, então, mais 2 ataques a gente acaba com essa cidade aqui de bombardeiro. Se você tivesse 3 bombardeiros aqui, era launch e rapidinho ressauraria. Deixa eu ver. Vamos ressaurar a força desse cara aí. Agora eu vou desabilitar o combate. Vou habilitar o combate rápido só pra... Mais rápido. E aí, bombardeei. E de novo. Eu posso atacar também com o... Com o combatente, né? Só que vocês vão ver que... O dano que ele faz é bem menor do que o bombardeiro. Então, o bombardeiro é a unidade realmente útil dos aviões. Porque você vai querer usar com aviões, você vai querer atacar as cidades, tá? E não as unidades terrestres. Você vai lidar com as suas próprias unidades terrestres. Então, o bombardeiro tá aqui. Mais um ataque. Acabou praticamente com toda a defesa. Eu tô com essa anti-tanque aqui. Vamos supor que era um tanque com muito movimento. Cheguei. Destruí. Tomei Long Chi. Já era pra eles, tá? Então, o avião, ele tem esse... Esse grande potencial de você destruir cidades. Só que tome cuidado. Porque o anti... Do avião é o anti-aéreo, tá? É o counter do avião. E ele, meus amigos, destrói aviões. O anti-aéreo, se você coloca aqui... Ele vai dar uma força de... Ele vai dar uma defesa contra aviões. Pra todo mundo que está em um painel dele. Então, se o inimigo tiver um avião. E tentar atacar esse meu anti-tanque aqui. O avião dele vai levar dano. Tá? E muito dano. Principalmente se esse anti-aéreo, vamos supor, estivesse dentro de uma cidade. Que isso aumentaria ainda mais a... Vou colocar nessa cidade aqui. Isso aumenta ainda mais a força de defesa desse anti-aéreo contra alguém que esteja atacando. Então, anti-aéreo é a solução pra defender de unidades aéreas atacando. Elas ainda vão conseguir atacar. E se o cara tiver um volume muito grande. Ele vai conseguir matar as suas unidades. Só que cada ataque dele, o anti-aéreo vai dar muito dano na unidade que está atacando. Então, o anti-aéreo é a solução contra os aviões. Por último, eu só vou mostrar aqui pra vocês o combatente. Que ele tem uma habilidade de ele ficar patrulhando uma região. Ele vai ficar aqui em volta dessa região. Em volta do hexágono que eu selecionei. Eu já era porque eu tinha selecionado esse hexágono. E ele vai defender automaticamente qualquer avião que tente atacar nessa região específica. Inclusive, fica o ícone dele aqui no mapa. Como se você pudesse mover, mas você não pode mover. E ele tem esse benefício. Eu honestamente não sei o que é esse alvo prioritário aqui. Não sei dizer pra vocês. Então, esses são os aviões. Você, pra colocar eles no mapa, precisa de ou aeroportos, ou pista de pouso, ou porta-aviões. E você tem que transferir eles de um lugar pra outro. Quando você quiser movê-los pra outro lugar. Então, por exemplo, retornar à base, posso colocar aqui. Agora eu tenho um aviãozinho de cá. Que eu posso usar no meu porta-aviões. E aí, o porta-aviões, vamos supor, chega perto de... De Laventa. E agora o avião em si, lá dentro. Pode atacar... Laventa. Vou passar um pouco dentro. Tudo bem. Mas, pelo menos, não tinha antiaéreo lá. Laventa não atacou de volta, né? Então, meu avião ainda tá com vida cheia. Então, esses são os usos pra aviões. Além disso, o bombardeiro... Além do... Assim como o submarino nuclear, que é a próxima evolução desse submarino. Ele também pode usar a bomba... Ele pode dropar a bomba atômica, tá? Então, se você tiver dispositivo nuclear ou bomba atômica. Ele pode ser usado pra jogar. Você não lança uma bomba atômica do nada. Você tem que carregar ela em alguma unidade. Normalmente, ou um avião, um bombardeiro. Ou um submarino nuclear. Ou você pega o engenheiro militar e constrói um silo de mísseis. Da onde você vai poder lançar aquela unidade nuclear, tá? Aquela dispositiva nuclear. Falando nisso, como bônus nesse vídeo. Falar um pouquinho sobre a arma nuclear pra vocês. Deixa eu fazer aqui um engenheiro militar. E aí, ele vai construir aqui um silo de mísseis. Eu acho que eu tenho que fazer o silo no meu... É, o silo eu tenho que fazer no meu território. Então, silo de mísseis aí. Pra você fazer uma unidade nuclear, você precisa de algumas coisas. Primeiro, você precisa ter a tecnologia de fusão nuclear. Desculpa, fissão nuclear. Fissão nuclear aqui. Então, você desbloqueia essa tecnologia. Aí, você vai ter a opção de fazer usina nuclear. Fazer conversão e tal, não sei o que. E construir o dispositivo nuclear e o projeto Manhattan. Então, antes de você fazer um dispositivo nuclear, você vai precisar do projeto Manhattan. Que ele é um projeto que você faz. Ele fica lá embaixo nas suas cidades, tá? E aí, você... Produz ele. Você não faz nada. Você simplesmente pesquisa ele. Terminando a pesquisa, que você só precisa terminar uma vez. Em qualquer cidade. Você vai terminar de fazer seu dispositivo nuclear. Note. O dispositivo nuclear, ele precisa de 10 de urânio pra fazer na expansão. 10 de urânio. Você colocou ele pra fazer, gastou 10 de urânio. Tirou aqui, vai voltar os urânios. Então, ele precisa de 10 de urânio pra fazer. Além disso, a manutenção dele é 14 de ouro por turno. Então, se você tiver com pouco ouro, desiste ou faz e já lança imediatamente. Porque se você deixar um dispositivo nuclear parado muito tempo, ele vai comer seu ouro todinho pra poder manter, tá? Então, você vai construir o dispositivo nuclear. Vou terminar essa produção aqui também. Normalmente, você tem um limite de dispositivo nuclear que você pode ter no mapa. Eu acho. Ou não. Acho que isso era antes, alguma coisa assim. Talvez não tenha limite. Vamos terminar. Todos eles. Aí eu vou pegar mais... Coisa aqui. Terminar mais um. Pelo jeito, não tem limite de dispositivo nuclear no jogo. Interessante. Só que lembra da manutenção, que já foi pra menos 119. Daí, pra você lançar um dispositivo nuclear, é simples. Silvio de mísseis, bombardeiro ou submarino nuclear. Vamos usar o bombardeiro aqui só pra demonstrar. Clicou. Dispositivo nuclear você pode lançar em qualquer lugar que ele tenha alcance. Então, vamos lançar aqui em Beijing. Ele vai levantar voo. Partir pra lá. Bye bye. A arma nuclear, ela... Destrói tudo que tá em volta. Tá? Basicamente. Eu não lembro se ela é insta-kill pra qualquer cidade. Talvez... Não seja. Mas, enfim. Provavelmente é. Mas é insta-kill pra todas as unidades que estejam a um painel de distância de onde você escolheu. Só que, depois que você lança a bomba nuclear, fica 10 turnos contaminado. Você pode colocar um construtor pra tirar essa contaminação, tá? Unidades que estejam, que terminem o turno num território contaminado, vão levar dano de 50 de vida por turno que ela parou lá. Só que as cidades estão destruídas e tal. Agora, detalhe. Você pode... Ah, tá travado ali. Mas pega, sei lá, você... Você pode conquistar a cidade. Só que conquistou a cidade, você vai ficar no lugar. Então, essa unidade aqui vai receber 50 de dano de radiação no próximo turno. Então, se... Vamos supor que a unidade chegou aqui com pouca vida. Ela já vai morrer no próximo turno instantaneamente. Beijinho, vai ficar sem nenhuma unidade guarnecendo, beleza? Então, essa é a primeira unidade nuclear, que é o dispositivo nuclear normal. Além disso, depois, quando você ter pesquisa, a pesquisa de fusão nuclear, você pode criar dispositivo termonuclear, que é mais avançado. Então, se a gente terminar essa pesquisa aqui... Daí, agora a gente tem que fazer a mesma coisa. Volta aqui, projeto, operação IV, tá? Termina o projeto. Daí você vai fazer... Vai ter a opção de fazer um dispositivo termonuclear. Pra começar, ele requer 20 de urânio e não 10. A manutenção é maior. Só que a vantagem dele é que, quando você fizer um... Primeiro ele fica outro botão aqui na frente, tá? É diferente. Esse aqui é dispositivo nuclear normal. Esse aqui é termonuclear. O termonuclear, ele tem um alcance de 2. Um alcance não. Um alcance... Uma área de efeito. De 2. Então, por exemplo, se eu mover... Se eu atacar com esse termonuclear... Aqui em Vilnius, tá? Não tá adjacente à cidade. Mas se eu atacar aqui... É... A cidade... A unidade... Ah, não vai. Não dá pra mover. Vai sofrer. Porque isso aqui vai dar 2 hexágonos de distância. Olha a explosão, velho. Muito mais devastador. Então, isso aqui, cara, acaba com um império inimigo. Porque se você coloca isso aqui num lugar bem posicionado, você pode até pegar duas cidades do inimigo. Com o mesmo dispositivo termonuclear. Só que aí também é uma zoeira só pra tirar essa contaminação depois. Ela some depois de 10 turnos, mas... Ah, no caso aqui é 20 turnos. Mas, assim... Complicado, né? Você ficar movendo com isso aqui. Isso aqui é late game pra você terminar a sua vitória de dominação mesmo. E aí, obviamente, destruiu tudo que tinha por aqui. Esse meu... É... Operações Especiais aqui... Ele perdeu 50 de vida, como vocês viram. Esse cara aqui também perdeu 50 de vida, por mais que ele estivesse dentro da cidade. E isso aqui tudo vai ficar radiação por um bom tempo, galera. Então, esses são os dispositivos nucleares no Civilization VI. Eu já tinha feito um tutorial muito tempo atrás, mas esse aqui tá mais... Já encaixa tudo com guerra avançada. Eu sei que esse vídeo ficou gigante, mas pelo menos eu cobri tudo que eu queria. É... De... É... Técnicas... Técnicas não, mas... Explicando as mecânicas avançadas de... De guerra no jogo, tá? Se você tem alguma dúvida ainda, não hesite em perguntar aí nos comentários. Passa lá no meu Discord. Tem uma sala de chat específica pra Civilization. Onde você pode trocar uma ideia comigo. Perguntar, tirar dúvidas. Tem a galera lá também que sabe bastante. No mais, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenham gostado. E até o próximo episódio de tutoriais. O próximo vídeo de Civil. O campeonato de Civil. O que vai vir pela frente. Até a próxima, galera. Falou!